Presidente do Conselho Consultivo Fundo Petrolífero, Juvenal Dias, atua a questão, banheira a audiência, o deputado CIR, Rússia Comissão C, Rodei e a Parlamento, segunda semana. Juvenal Dias, até tem, Estado Timor-Leste precisa em política que acenar o FON, atua a receitas domésticas em Benatom ou de reforça, fundo ou de finança e economia Timor-Leste. Presidente, KKFP, nem atua, dificuldade de ir a que nem acontece, parte aí da Tama Modelo Desenvolvimento do Timor-Leste, e de dependência, mostre a receitas do Fundo Petrolífero. Ainda é, a minha cara que eu partilho com a deputada CIR, a deputada CIR, a minha opinião é que é fundamental, eu vou considerar agora que o Fundo Petrolífero, eu vou aguentar a finança e a Estado de cada década. E da lei, em relação ao livro orçamental do governo Fosai, o déficit fiscal no Timor-Leste se enfrenta desde Tinancotok, por exemplo, o neto de um bilhão. A projeção CIR em Berhalo Fosai 2021-2025, mencionou que a rata-rata déficit fiscal é 1.5 bilhões. Cada tinta. Infelizmente, o retorno de déficit acontece também e a capacidade do governo atuação em rendimento doméstico, mais ou menos a nível 210 milhões entre 2001 e 2018, com o nível de despesa Ranesan, mas a potência do rendimento do selo, mais ou menos 1 bilhão depois de Daneme. O Fundo Petrolífero, mais ou menos a medida em que 2031, ia 8 bilhões, mas a financiar o orçamento do Estado depois de 2037. O fenomeno é um problema, eu espero que a calculo é um problema. Mas se a cenário é um problema, mas se a cenário é um problema, nós precisamos de política pública, que é um problema radical, ou que é um problema para o fundo financeiro, o economia do Timor-Leste. Você dá tempo no naroco.